Ao longo da nossa conversa aqui, você falou algumas vezes assim... A conversa tá boa pra caralho, hein, bicho? Tá legal. Tá falando de outros assuntos. Tá legal pra caralho. Então, vou te perguntar um bagulho aí que eu não sei se tá gostando muito, não. Pode, adoro. Que é o seguinte, cara. Ao longo aqui do papo, tu falou algumas vezes assim, pô, vou parecer mal tiozinho. Pô, vou pô, isso, parece que eu tô velho, não sei o quê. Tu é encanado com essa porra de ficar velho, cara? De ficar coroa? Não. Não. Eu vou te falar o quê? Tipo assim, não sou. E eu vou te falar por que eu não vou ficar velho. Tá. Pô, isso me parece coisa de quem é encanado, hein? É. O cara é monstro. Tling, tling, gola. Tling, tling, go, go. Não, é assim, ó. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, que é o elixir da juventude. Como que é isso? Eu tenho meu time, velho. Meus designers, minha galera. Que eu tô o dia inteiro com essa galera, que é a nova geração. E eu aprendo com esses caras o dia inteiro, velho. E eles me renovam o tempo inteiro, entendeu? A maioria das vezes eles me tiram de Loki. Me tiram de tiozinho muito. Eu acho legal pra caralho. Então assim, eu não sei se eu tenho essa preocupação de ficar velho ou não. Mas assim, essa conexão que eu tenho com a nova geração, com os pensamentos da nova geração, eu tenho isso constantemente e isso me ajuda pra caralho. É a conexão que dá essa impressão. Porque eu lembro de tentar explicar com aí a maestria do Jean, que tá tentando explicar pra alguns amigos, o Barões, o Pisadinha com o fundo de Naruto. Que é assim, é um lo-fi, pisadinha. O que é lo-fi, brother? Lo-fi é uma musiquinha meio loud. Ah, lo-fi é um estilo de música. Puta, que legal, não sabia. É tipo aquela... Anota aí, bro. Em um mundo de TDHA, é tipo aquela segunda tela que você deixa um somzinho passando pra você poder concentrar na primeira tela. Tá, mas ao mesmo tempo dando uma desconcentradinha uma vez. Isso, isso. E aí o Jean gosta muito de um que é com pisadinha e no fundo passando imagens de Naruto. Então assim, como é que eu explico isso tudo? É uma linha muito, muita coisa. Ó, esse daí é um lo-fi. Aí tem a letra, a música é do Barões e da Pisadinha. Mas isso aqui não tá no primeiro plano, ele tá em segundo plano. É, em geral eu deixo na segunda tela, tocando enquanto eu tô trabalhando na primeira tela aqui. Tá bom. Aí, ó como é que é a vibe do troço. A vibe é essa. Deixa eu ver, cara. Eu vou dizer... E é isso, e vai. Mano, você tá beijando uma boca que não é sua, velho. Isso é coisa de gênero, isso é obra de arte, você tá louco, meu. Isso é nome de banda, bicho. Isso é nome de disco, velho. E por que a gente entrou no lo-fi e pisou em Barões e da Pisadinha? Porque ele tá falando de... Eu não consegui conectar de onde ele chegou. Tá, você questionou a idade, aí ele se conecta muito com os jovens. Tipo, o Naruto falou assim, pô, mas eu vi lá o pessoal com o Naruto. E aí quando você tem muita relação com pessoas mais jovens, que você sente esse conflito. Quando você não tem, você tá com o seu amigo velho do lado, só os seus amigos velhos falam a mesma coisa. Eu tô na sintonia, na vibe. Exato. Eu sinto isso direto, assim, tipo... Por exemplo, no Navio, vai ter uns 20 melhores DJs do Brasil e, tipo, uns 10 artistas da música popular brasileira. 70% eles que me conheceram. Tipo, vou dar exemplo, xamã. Os caras que nem falam, não, deixa eu te falar o xamã, quem é, que não sei o quê. Daí, puta, eu curti o moleque pra caralho, putação, não sei o quê. Foram eles que me... E aí nisso, aí virou uma conexão, aí tem uma surpresa com o xamã, entendeu? Então foi essa história. E você pode se bloquear também, né, velho? Pode, facilmente, cara. Essa é a minha geração, aí você vira... O maior erro que você pode cometer, na minha opinião. É isso, é isso aí. Porque, porra, quando eu dava aula, a quantidade de coisas novas que os meus alunos adolescentes me apresentavam era de outro mundo, cara. E assim, não é uma questão de... Eu não preciso necessariamente me transformar em um vovô garoto. mas eu posso pegar aquilo ali que está sendo apresentado e adicionar as coisas que já existem na minha vida, né? Não há dúvida. Não, e assim, é... Eu ia falar uma coisa que vocês zoaram aqui, mas melhor não. Por mim, pode falar. Não, é uma pessoa que já veio aqui entrevistada e que vocês zoaram, mas eu não vou zoar, porque vai ficar muito pesado, mas tudo bem. Eu zoei, eu zoei tanta gente, eu zoei você hoje, pô. Graças a Deus. Então aí fudeu. Eu achei que você estava tranquilinho, você está... Achei que você zoou a mãe. É porque eu estou só aqui no começo. É troca, velho. É legal pra caralho, bicho, sabe? Tipo, eu estou aqui com vocês, estou aprendendo, sabe? Você está de... Foda, meu. O cara que tem 60 anos de idade, 50, puta... Tudo que você fala para o cara, o cara já sabe. Tudo que você fala para o cara, ele vai falar que o dele é melhor. Meio chatão isso, né? Entendeu, velho? Mas por outro lado, eu vou te falar, a maior... Talvez seja por conta... Pelo jeito que eu levo a vida. Mas, cara, eu dou muito mais valor em conversar com os colegas. Coroas do que conversar com a molecada. Não é que todo o papo com o jovem é chato ou ruim e tal. Depende... Tem um nível ali que dali para baixo realmente fica meio chato. Porque esses moleques têm muita certeza do mundo, da porra toda. Meu filho de idoso já me tirou de lockmas 13 vezes. É, então, aí tem uns moleques que eu prefiro... Putz, não quero conversar com esses moleques. Mas, assim, os velhão que têm uma parada para passar... Por exemplo, eu converso de vez em quando com o Eduardo Marinho, que ele é um... Ele é o poeta das ruas. Ele é um cara que, porra, ele largou uma vida confortável no Rio e tal, porque ele achava uma vibe e meio o teu filho. Pô, por que que tu tem um monte de carro? Ele viu o pai dele e tal. Fica, caralho, isso aqui não faz sentido para mim. Enquanto tem... Pô, como é que tem alguém me servindo? Porra, passando sufoco em casa e eu estou aqui tranquilão. Putz, isso aqui não é maneiro para mim. Largou tudo, foi para a rua, foi viver... A família deserdou o cara, tá ligado? E ele é um pensador meio assim. Então, assim, eu discordo de várias paradas dele, ele discorda de várias paradas minhas. Tudo bem. Por exemplo, ele ia ficar maluco aqui se ele me visse falando de banco, por exemplo, tá ligado? É... Mas, porra, é uma... A experiência da vida desse cara... Porra, cara, vale muito a pena ouvir o que esse cara tem para falar, tá ligado? Então, porra, assim, eu entendo que você está falando dos coroas que ficam no mesmo lugar e tal, mas eu gosto de adicionar experiências em geral. Não há dúvida. Mas tão insuportável é... Aquela coisa da molecada que o cara tem 15 anos de idade e acha que sabe tudo muito mais que você. Também insuportável é o cara que tem os seus 60, 70, 50, que você vai falar com o cara e o cara acha que ele sabe tudo e nada do que você vai falar vai completar a vida do que ele. Também é uma puta coisa triste, cara. Porque a vida do cara não muda. Conheço alguns assim também, cara. Eu conheço vários. Eu tenho o apelido deles. É? Pode morrer. Tá ligado? Quando você já sabe tudo, você já pode morrer, velho. Então, a gente tem... Um bom nome podcast. Pode morrer. Pode morrer. Bota uns veião que só fala a mesma coisa desde sempre. Puta, tudo que você vai falar para o cara, o cara te olha com aquela carinha, assim. E também tem uma galera também que eu conheço também, que assim, qualquer banda que você fala, mesmo que o cara não conhece, o cara fala conhece. Aí você inventa o nome de uma banda, o cara fala, eu conheço essa banda, já escutei ela pra caralho. Eu falei, mentira, eu acabei de inventar a banda, seu merda. Não tem os caras assim? Você não conhece os caras assim? O cara fala, meu, você pode falar qualquer banda, velho. Qualquer banda. Parece que é feito não saber alguma coisa, né? É, mano. Aí o cara fala, não, essa banda, não sei o que você inventa. Inventa um nome, faz um nome bem tosco. Fala, a banda não sei o que e tal. Aí o cara fala, eu já escutei o primeiro disco dessa banda. Acho que eu fui no show. Falei, a gente foi um caralho, mano. Essa banda não existe, tô aqui chamando. Ah, não, confundi com outra, pô. É, é, é.